Bolo é o futuro, vamos prosperar! Eu me chamo Eduardo Salote e eu quero te pedir só 4 coisinhas, 4 ó! Se inscreve no canal, deixa o seu curtir, faça o seu comentário, compartilha esse vídeo e clica no sino pequenininho, no sino de Belém, pra você ser notificado cada vez que eu colocar um vídeo. Hoje eu quero mostrar pra vocês como dar esse efeito super tchuris no seu bolo, tá? É tipo um efeito, aquele bichinho que tem o chifrinho, o unicórnio ou tipo um efeito 3D. Não importa, o importante é que você fique comigo até o final desse vídeo e aprenda mais numa das nossas videoaulas uma técnica bastante simples, mas que pode deixar o seu bolo muito legal. Bolo é o futuro, vamos prosperar! Fala meus amigos e amigas, como estão vocês? Olha só, pra preparar esse bolinho super transado que eu quero mostrar pra vocês aqui eu tenho já um bolo aqui recheadinho de leite ninho, assado na forma de diâmetro 15, tá? É um bolo que vai ficar com aproximadamente 1 quilos, né? Como dirá lá no Canadá, terra da minha mãe. Vou utilizar o bico 1M da Wilton e vou utilizar essas 3 cores aqui amarelo, corde rosa e também lilás, tá? E a gente vai fazer essa decoração aqui nesse bolo para tal eu peço que você se prepare pra colocar esse chantilly todo juntinho dentro do saco de confeitar. Vamos lá, gente. O primeiro que eu quero trabalhar aqui é o lilás, tá? Todos tem que estar na mesma consistência, tá? Pra que fique fácil de a gente manusear, tá bom? Você pode usar um bico de confeitar também pra fazer isso aqui, tá? Um saco de confeitar, aliás, um saco de confeitar. Eduardo, que plástico é esse aí? Isso aqui é uma sacolinha, tá? Aquelas sacolinhas de rolo. Eu tô usando uma sacolinha daquelas aqui, tá bom? Olha só. O meu bico de confeitar já está conectado aqui à manga, tá? E eu quero colocar aqui essas três cores aqui dentro. Olha só. Ajustei. Agora eu levanto a manga. Bom, pessoal. E agora a gente vai fazer o teste até que saiam as três cores juntas, tá bom? Olha só que bonito. Já temos as três cores aqui, ó. E agora eu já posso aplicar no bolo. Quando você monta um bolo num dia anterior, você pode cobri-lo com plástico filme pra que evite de ressecar e rachar, tá bom? Embora nós encontramos uma fissura aqui que parece uma erosão. Mas isso aqui tá tudo sob controle porque esse bolo vai ser totalmente coberto. Vamos lá, pessoal. Sempre o mesmo efeito, o mesmo tipo de movimento, na verdade. E sempre mantendo o saco na mesma posição. O saco que eu digo é a manga de confeitar. Porque senão essas cores vão andar e vão mudar o efeito, tá? Isso aqui é bom fazer com muita calma pra você não perder o movimento. Esse movimento circular, tá? Isso aqui chama-se roseta, tá? Ou rosas, como preferir. Agora eu não quero fazer uma em cima da outra. Eu quero fazer intercalando aqui, ó. Quanto mais juntinho nós começarmos as nossas... As nossas flores, menor a possibilidade de ficar os vãos brancos aqui, tá? Que tal nós darmos um tchuris nesse bolo agora mesmo? Agora com esse pó perolado comestível, eu dou uma ligeira semeadinha aqui em cima. Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal, lembrando que você deve curtir esse vídeo, lembrando que você pode compartilhá-lo nas redes sociais, tá bom? Meu nome é Eduardo Salotti. Esse bolo aqui pode ser complementado com topper, esse bolo aqui pode ser complementado com algumas guloseimas aqui na lateral, ou até mesmo com pirulitos de chocolate sobre esse bolo, tá bom? Ele pode ser um tema também sugestivo aí pra unicórnio, mas enfim, tá dado mais essa videoaula. Se você quiser saber tudo sobre o maior treinamento de bolos do Brasil, aqui abaixo eu vou deixar o link do curso Fábrica de Bolos em Casa, e também link do curso Lucrando com Salgados, do Brigadeiro Gourmet, enfim. É um prazer ter estado com você aqui, e bolo é o futuro, vamos prosperar!